Música 36 municípios de Alagoas tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. As localidades estão sendo afetadas por uma forte seca que tem atingido boa parte do estado de Alagoas. Pela legislação, o reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios recebam ajuda do governo federal para prestar assistência às vítimas e para outras ações emergenciais que diminuam os efeitos da seca na região. Os repasses do governo federal são feitos por meio do cartão de pagamento de defesa civil que é usado pelas prefeituras locais. O objetivo deste cartão é dar agilidade e transparência aos repasses do governo federal aos municípios atingidos por desastres. De Brasília, Daniela Almeida. Música